Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Muito obrigado pela sua interação, por ter compartilhado nossos vídeos, por ter se envolvido nesta mensagem da Palavra das Quinze. Todos os dias estou aqui de segunda a sexta-feira, a live tem um tempo pequeno, tempo de 15 minutos apenas, porém, eu estou pelas plataformas todas, onde você colocar João Guimarães, você vai me encontrar. Se você ainda não é inscrito também no meu canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, vamos interagindo, porque nós estamos falando do amor de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus, e enquanto você deixa seu like, o YouTube vai levando esta mensagem para mais longe. Nós já estamos em muitos países, e eu quero louvar a Deus pelos nossos irmãos estrangeiros, que estão lá deixando sempre os seus feedbacks a respeito da Palavra das Quinze. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Hoje o nosso assunto se encontra em Isaías, capítulo 49. O profeta Isaías traz da parte de Deus uma revelação apontando para o Messias, para o próprio Jesus, fala do seu nascimento, fala do antes dele ter vindo, fala depois que ele veio, fala da pregação que ele fez, fala do trabalho que Jesus fez, fala da rejeição que ele recebeu. Então Jesus foi rejeitado pela nação de Israel, e Isaías já está aqui há 700 anos antes, trazendo esta revelação, e ele trouxe a revelação só dentro do capítulo 49, de algo que já aconteceu, e também algo que irá acontecer. E nós estaremos aqui mencionando alguma coisa, e usando esta palavra para trazer também uma aplicação aqui, uma palavra rema para nossos corações na tarde desse dia. Então, desses textos sagrados, que é uma revelação para o futuro, e como já faz. Como a mensagem tem 700 anos antes de Cristo, Então ela já cumpriu em Cristo, e ela está cumprindo ainda, e tem algo aqui que ainda irá cumprir. Que aqui fala de algo que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer quando o anticristo vier, e ele trazer lá três anos e meio de paz, depois ele vai construir o templo em Israel, vai sentar no trono, vai exigir que o povo, que o mundo adore ele, todas as nações vão adorar, mas os judeus não o adorarão. E com este acontecimento, as nações ficarão contra Israel, haverá uma grande guerra, e neste momento Israel vai dizer, nós estamos esquecidos do nosso Deus, fomos esquecidos do nosso Deus. E neste momento é quando aparecerá o Messias, e aí cumprirá aquela palavra, pode uma mãe que amamenta o filho esquecê-la, todavia se vier a esquecer, eu não esquecerei de vós. Então, é esse momento onde que Jesus virá, nas nuvens, e somente com o sopro, destruirá todos os exércitos que estão ali, atacando Israel, e salvará Israel, e Israel aceitará, aí agora, o Cristo como o Messias. porque, quando o Messias passou pela terra, eles não aceitaram, então, por eles não aceitar, a mensagem foi para os gentios, e alcançou eu e você. Então, tudo isso está em Isaías 49. Mas eu contei um pouquinho, assim, da história, e agora nós vamos tirar palavras daqui, que possa edificar as nossas vidas como uma aplicação da mesma. O verso de número 4, o verso de número 4, diz assim, mas eu disse, tenho-me afadigado sem qualquer propósito, isso é uma profecia de Isaías, referindo a Cristo. Tenho gastado minha força em vão para nada. a pregação de Jesus para os judeus, e os judeus rejeitaram, não aceitaram. E ele continua o texto dizendo, contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. O que eu aprendo aqui? O próprio Jesus, dizendo, não aceitaram a minha pregação, não aceitaram a minha ajuda, não aceitaram a minha informação, não aceitaram a minha revelação. Ele diz, parece que nada valeu. Mas ele disse assim, tudo o que eu fiz foi para Deus. Tudo o que eu fiz foi para o meu Pai. Então, a recompensa vem do céu. O que eu e você aprende aqui? Às vezes, nós somos rejeitados. Às vezes, a pessoa não valoriza o que a gente faz. Às vezes, a gente investe tanto e ninguém vê. Às vezes, a gente cansa de fazer o bem e ninguém valoriza, ninguém vê. Mas continue fazendo, porque aquele que é recompensador, ele é o que está, é o que está anotando tudo. A recompensa vem dele. por isso que, Hebreus, você vai encontrar no capítulo 11, verso 6, diz, olha, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a gente faz isso pela fé, agradando a Deus. E o texto continua dizendo, todos que aproximam dele, precisa crer, é necessário que creia que ele existe e que ele é galardoador, ele é recompensador para aqueles que o buscam. Então, quem recompensa é Deus, quem faz é Deus, quem ajuda é Deus, quem estende a mão é Deus, quem conforta é Deus, quem sabe é Deus, quem não esquece é Deus. O homem, você faz hoje, amanhã já esqueceu. Mas continue fazendo, porque Deus não esquece daquilo que você fez na obra dele. seguindo o texto aqui, nós vamos agora ler a partir do verso de número 8 e já será a restauração de Israel. Então, nós vamos ler aqui o verso 10. Diz assim, não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. É Deus restaurando, Deus socorrendo, aquele que tem compaixão deles os guiará. Quem é aquele? É Deus e os conduzirá às fontes de água. O Senhor está dizendo aqui, vou socorrer no deserto, vou providenciar águas no deserto, vou providenciar árvore, sombra no deserto, vou providenciar alimento no deserto, vou providenciar paz no deserto, vou providenciar alegria no deserto, vou providenciar refrigério no deserto. Esta é a palavra das 15 para você. Deus está dizendo eu vou providenciar paz no deserto, eu vou providenciar refrigério no deserto, eu vou providenciar água no deserto. Então, levanta a tua cabeça, porque o seu deserto já está chegando ao fim. Verso 11. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. O Senhor está cuidando. Tudo que é peso, tudo que é um esforço acima da normalidade, Ele diz, eu tenho prazer de pleinar o caminho pra você passar. Eu tenho prazer de tirar as dificuldades que têm atrapalhado a sua caminhada. Aleluia! O que Deus está falando conosco, tranquiliza o teu coração. Você não está assim porque eu quero. Não, não. Eu estou aqui pra te ajudar, pra te tirar deste lugar, pra te tirar desta situação. Pra te tirar deste sofrimento. Pra te tirar desta humilhação. Pra te arrancar desta vida de choro, de lágrima, de lamentação. O Senhor tem festa pra você. O Senhor tem alegria pra você. O Senhor tem contentamento pra você. Recebe a palavra aí. Verso de número 13. Ele diz, gritem de alegria, ó céus. Regozijem-se, ó terra. E rompam em canção. Ó montes. Pois o Senhor consola o seu povo. E terá compaixão de teus afligidos. Parece que ele está dizendo assim, ô, você aí, fique em paz. Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou vendo as suas penalidades. Eu estou vendo o seu castigo. Eu estou vendo o seu vale. Aleluia! Eu estou vendo este vento na sua vida. O Senhor está dizendo, prepara aí. Eu sou o Senhor para consolar. Eu vou consolar. Eu tenho compaixão de você. Eu tenho alegria pra dar pra você. Está chegando no final da humilhação. Vou te arrancar deste vento. Vou te arrancar desta peleja. Vou te tirar por cima. E o meu nome será glorificado, diz o Senhor. Aleluia! E aí o verso de número 14. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Talvez você pensa que está sozinho. Talvez você pensa que você não tem mais socorro. Parece até que Deus não ouve mais a tua oração. Parece até que não passa do teto. O céu está de bronze a teu respeito, não é? Parece que você não consegue mais chegar a lugar nenhum. Aonde você entra, parece que está errado. O que você fala, parece que é ignorado. Não está assim a tua situação? Parece que você está sozinho. Parece que você está esquecida, esquecido. Eu venho aqui para te dizer nesta tarde. Eu venho aqui para te falar no dia de hoje. Em cima da palavra. Sobre a palavra. O verso 15 diz assim. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda ama. E não ter compaixão do filho que gerou? Por acaso, por acaso, dá para ter isso? Existe isso? E o Senhor continua dizendo para você hoje. Embora ela possa esquecê-lo. Aí o Senhor diz assim. Eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Diz o Senhor. Eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Aleluia. 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 O verso 16, ele explica por que ele não esquece de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Você está na palma da mão de Deus. Você está lá registrado. Parece que Deus está dizendo. Coloquei você aqui porque todas as vezes que eu olho para a minha mão, eu a vejo. Oh, aleluia. Deus não esqueceu de você. Você está registrado, gravado na mão do Senhor. Então, alegra o teu coração. Alegra o teu coração no dia de hoje. Deus não esqueceu de você. Ele é especialista para consolar no tempo oportuno. Recebe esta palavra que Deus te abençoe e te guarde, que te protege, que dê vida, saúde, prosperidade. Esse Deus que nunca esqueceu de você e que não esquece de você. Deus está te vendo. Deus está contemplando tudo o que você está passando. Ele está olhando para você. Ele sabe até onde você aguenta. Mas a minha notícia para você, da parte de Deus, é que Ele está vindo aí te socorrer para a glória do nome dEle. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, aceita esta minha oração. Senhor, cumpre na vida do teu povo a administração da santa palavra, Senhor. Meu Deus eterno, venha fluir, meu Pai. Venha alegrar e venha, Senhor, confortar e consolar corações. Deus, bendito santo, ser o teu socorro bem presente na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Deus, bendito santo, ser o teu socorro bem presente na vida de todos, em nome de Jesus.